O que é pessoal? Sejam bem-vindos ao penúltimo Big Move, Bad Move, isso dessa primeira temporada. Estamos no nono episódio e não se esqueçam, sigam Hipopangola no oficial, no YouTube, no SoundCloud e no Facebook. Hipopangola no Instagram e no Twitter, sigam as nossas redes sociais. Sigam também o Pessimista no Facebook e no Instagram, Pessimista não tem Twitter, Pessimista não tem perfil de SoundCloud. Então sigam, Pessimista não tem página do YouTube, porque se você é videomaker, pronto, então sigam o Sonic Mistério também no YouTube. Aliás, para quem seguir Hipopangolano, na lateral estão os nossos parceiros, está lá a página do SoundCloud, do YouTube, da Sonic Mistério, da Goodom Music e da 101TV. Como vocês sabem, também já colaboramos conosco em muitas cenas. E como o primeiro Big Move dessa semana, nós temos a realçar o fato do Dino Cross e toda a equipa do Mix Hip Hop tem adicionado os podcasts Mambos do Hip Hop no Kisson, aplicativo da Unitel. Agora já podem ouvir Mambos do Hip Hop, todos os episódios dos podcasts do Dino Cross, que já são vários, estão no Kisson. Para quem usa o aplicativo Kisson, é só acessar, ouvir cenas do Hip Hop interessantes e importantes e também assim põe o Dino Cross a render e todo o seu time. Props ao Mix Hip Hop, que é o programa de Hip Hop da Rádio Unia, 92.3 FM. Então, Big Props ao Steam, Big Move, que são o ANA, assim como estamos todos a render. E como segundo Big Move, eu tenho aqui a realçar o fato do Sandokan, na rubrica que tem estado a fazer, Sandokan e o Kadhaf e o Francis, assinaram pelas sagras recentemente ou com as sagras recentemente. Então, tem estado a fazer entregas de algumas grades de sagras a pessoas que eles consideram importantes para aquilo que é a sua carreira ou que são a carreira deles. E o Sandokan, nessas entregas, foi até o Riquinho. Como vocês sabem, Riquinho é um dos grandes nomes daquilo que são os eventos, os shows em Angola, Casa Blanca. Ela fez muito e é unânime, no seio dos músicos, reconhecerem que o Riquinho deu palco a toda a gente. Deu palco e pagou toda a gente. Hoje, o Riquinho não está naquelas condições, não tem mais as mesmas condições e não é o mesmo Riquinho. Mas, ainda assim, o Sandokan, humilde, foi até o Riquinho, nessa rubrica, com três grados de sagras, e fez referência à importância que o Riquinho teve para a carreira da Army Music, para a carreira da Army Squad, como sendo o primeiro grande show em território angolano pago, foi num palco com uma produção da Casa Blanca. Então, big props para o Sandokan, foi um gesto muito, muito, muito dope, porque nessa altura a cocota não está fixe, muita gente está a tirar o pé, muita gente não quer saber, mas foi um gesto dope, então big props para o Sandokan. E continuando aí no Sandokan, o terceiro big move tem a ver com o show Calibrados vs Army Squad. A Sagres, com patrocínio da Sagres, fruto de ter assinado tanto com o Sandokan como com o Kadhaf, vai então realizar um show pedido por muitos, esperado por muitos. Nós fizemos um Army Squad vs Calibrados recentemente, live no Instagram, com o Daz e o Smolz, a representarem Army Squad e Calibrados respectivamente. Foi top recordar os sucessos destes dois grupos, destes dois lendários grupos, dos maiores grupos do rap angolano. Então, vai ter um show live ao vivo, na TV Zimbo e no canal do Che Agora Aguenta no Instagram. Então, big move da Sagres, big move dos dois grupos. É pena não estarem todos os integrantes, não vão poder estar do lado dos Calibrados, dos dois, do lado da Army Squad, também dois, ou um, não sei, que é o Gruma e o D1. Mas pronto, acredito que vai ser um grande show, acredito que vamos poder matar saudades dos grandes sucessos destes dois grupos. Então, era o que se esperava. E se fizermos aqui um, tentamos recordar, acho que é o primeiro live que envolve rappers, não é pessimista. Desde que entramos nessa cena da Covid, ainda não tivemos rappers. Então, esse foi, será o primeiro live dos rappers. É top. Big props ao grupo, big props a Sagres pela iniciativa. Então, força, one. Outro big move tem a ver com o regresso do 360 graus, programa de hip-hop, ideia original do Gangsta, que fazia parte da MFM, que deixou de fazer parte da grande programação da MFM. Agora vai passar a ser transmitido online, sigam o perfil do Gangsta e da Kevin Cooler, que é outra apresentadora, mantém-se. Vai ser produzido online, já teve a primeira edição, a segunda será nesse final de semana. Então, estejam ligados, estejam ligados, sigam nas redes sociais para ver onde é que será transmitido, no perfil do Gangsta, aí tem mais outro perfil. Então, estejam ligados. É um big move, temos o 360 graus de volta, força para o Gangsta, força para a Kevin, espero que dê tudo certo. A primeira edição não foi das melhores, não entendi, mas fiz, já. Falou-se de tudo, menos de hip-hop, e o programa ainda tem a tarimba como sendo um programa de hip-hop, já. Mas vamos continuar por seguir, esperar que os dias, outros dias, outras edições sejam bem melhores. Outro big move tem a ver ainda com o Gangsta, pelo fato de ele ter mandado props por hipopanglano.net, por Edivaldo dos Santos, eu, no caso. Mesmo depois de ter feito parte de um bad move aqui no nosso programa. Então, foi uma atitude louvar, sentir que ele não levou a peito, e muito pelo contrário, sentiu que somos imparciais. Que não escolhemos a quem, nomes, para adicionar no bad move, para adicionar no big move. Não, estamos a trabalhar de forma imparcial, e enalteceu também todo outro esforço que tem estado a ser feito durante esses anos todos de hipopanglano.net. Então, nós também aqui, eu, a título pessoal, agradeço, a equipa do hipopanglano, que são vários, é muita gente, toda gente que já deu suporte, desde o princípio até hoje, nos deixaram de dar, mas são sempre família. Agradecemos, e o ano, o ano, vamos continuar a bombar para merecer o respeito. Vamos entrar agora para o bad move, e como o primeiro bad move, eu estava ansioso para dar essa opinião, para falar a respeito, foi a aparição do Big Nail no programa da ZAP, para se justificar quanto a notícia do novo jornal sobre o 148. Nós achamos que foi um bad move, do mesmo modo como o Big Nail não deu qualquer satisfação ao novo jornal, quando foi contactado, e disse ao novo jornal, segundo a matéria, segundo o próprio Big Nail, que é um assunto que quem tem que responder é a comissão interministerial, é do mesmo modo que o Big Nail tinha que deixar a comissão interministerial, ou outra pessoa qualquer, ou na pior das hipóteses, dar essa missão a um porta-voz da carga, eventos, ou um assessor de imprensa, que contratasse alguém que conhecesse do assunto e tivesse capacidade para falar sobre, eu no caso até teria, sou assessor de imprensa. Estamos abertos, estamos abertos, porque nós achamos que é um bad move, na perspectiva de que o Big Nail tem uma pessoa que nunca, não habituou as justificações, e por outra, a carga, eventos, acaba, e o Big Nail respondeu muito bem, acaba não tendo o que responder, porque a carga, eventos, apresentou a sua proposta e foi aprovada, não tem que responder nada, quem decide sobre valores, quem decidiu sobre valores, não foi a carga, eventos, e o Big Nail não responder no jornal, e depois ir até ver, fruto da notícia do jornal, que já sabia que iria sair, pareceu meio desgastante para aquilo que é a imagem do Big, para nós não foi um big move, foi um bad move, foi um bad move, enquanto eu tinha que pausar, outro bad move, ainda sobre o mesmo assunto, tem a ver com Sandro Khan, que fez um vídeo, em defesa da carga, em defesa do Big, porque, infelizmente, maior parte das pessoas, por perceberem, penso eu, mal, direcionam os ataques para a carga do Big Nail, e os ataques estão a ser mal direcionados, tinha que ser para outra direção, não é exatamente para a direção da carga do Big Nail, o Sandro fez um vídeo em defesa, e acabou sendo infeliz com as comparações que foi fazendo, independentemente de ser caro, de ser a proposta menos cara, de ser um valor que não chega, e blá blá blá, as pessoas, fazedores de cultura, e não só, têm esse direito, de deixarem suas opiniões a respeito, em um assunto público, em um assunto privado, em um assunto de interesse público, logo, as pessoas têm o direito de reclamar, agora, comparar com os americanos, quando viam, levavam grandes dinheiros, e diziam, que o pessoal não quer que os músicos angolanos lucrem, ou tenham dinheiro, não, 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 não tem nada a ver, não tem nada a ver, a questão dos americanos, vinham por empresas privadas, vinham por instituições privadas, se o dinheiro também saía do Estado, aí já não sabiam mais quem dava a cara, eram empresas privadas para patrocinar a Casa Blanca, e não só, tinha empresas públicas como o BPC, o Areva, mas pronto, esses são outros assuntos, são outros 500, é outro tempo bem diferente, se nós sempre sofremos, já sempre tivemos com Covid, também, como disse o Sandokan, epá, são situações diferentes, são situações diferentes, então o povo tem toda a legitimidade para reclamar, de alguma forma, aqueles que vão reclamando bem, e as comparações foram, até certo ponto, infelizes, então para nós é um bad move, é um bad move, e o pessoal tem que começar a saber diferenciar as coisas, se fossem estrangeiros a fazer essa cena, vocês não iam estar a reclamar tanto assim, se fossem outras pessoas a cantar, vocês não iam reclamar tanto assim, epá, então epá, eu estou aqui para dar o meu suporte, na música, porque eu também participei, e tenho mesmo que apoiar, porque eu participei na música, a música está boa, foi muito bem escrita, sem senhora, por jovens, por angolanos, então tenho que dar o meu suporte, rala back, my nigga, let's go! Outro bad move, tem a ver com um assunto, que foi muito polêmico, durante muito tempo, Projeto X vs Força Suprema, um pif, que segundo os integrantes da Força Suprema, depois de ter lançado as suas cenas, era um assunto encerrado, mas parece que não é um assunto encerrado, nada. Recentemente foi partilhado nas redes sociais, o Prodijo partilhou, o NG partilhou cenas novas, enfim, cenas que o grupo está a gravar, e vão lançar brevemente, segundo informações, onde o Prodijo manda uma linha já para o Projeto X, e aquilo saiu já como um aperitivo, um assunto que supostamente estava encerrado, e o Prodijo volta a citar Projeto X, ou cita Projeto X, para aquela linha, podem ter várias interpretações, mas para nós só tem mesmo uma interpretação, é linha Projeto X, então fica um tanto quanto complicado, e depois vai sendo associado a uma entrevista com o NG teve recentemente, no programa do Cazuza, que eu não ouvi, mas em conversa com o Cazuza, confirmou as afirmações do NG, comparado ao Capilatina, depois veio a publicar no seu perfil de Instagram, vai ficando esse recado, que se calhar nós não estamos a entender, que dessa vez, o Projeto X no princípio foi muito criticado, porque atacou, porque os outros não fizeram nada, vocês atacam, querem a parceira, e agora? O assunto estava encerrado, mas isso é rap, não que nós queremos ver que os bifes encerrem, isso é rap, mas é um bad move. Eu nunca ouvi o que o sucesso diz, eu nunca fiz o que o sucesso quis, eu só segui o que o processo diz, no meu dedo tem um anel, com uma rocha maior que o Projeto X, manos querem que ungas caia na praia, estão em Espanha com minha papaya na praia, sou niga de esmigas de espanha, e como último big move, bad move, para fechar, vamos voltar ao assunto do primeiro, para fechar mesmo, tem sido a reação, do pessoal do modo geral, mas nós aqui vamos falar da comunidade hip hop, com relação a carga de ventos, com relação aos compositores, do hino, que também são rappers, e deixem que eu vos explique, vos dê um panorama daquilo que foi, as reclamações são lícitas, ponto 1, mas nós não estamos a direcionar, e disse isso o Doug Morras, as reclamações, para as devidas pessoas, aquilo foi uma proposta apresentada, onde tem uma comissão interministerial, liderada pelo ministro de Estado, chefe da Casa Civil, que depois levam em conselho de ministro, que tem que aprovar, e o conselho de ministro, fazem parte todos os ministros do país, e mais pessoas, então nós estamos a direcionar as reclamações, para o lado errado, ou para um só lado, que se calhar é o lado que menos, tem culpa nisso, porque não podemos chegar e cobrar, de forma direta, patriotismo aos músicos, não, não tem que receber valores, não, 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 se é o meu trabalho, eu cobro, patriotismo não tenho que mostrar, por ter que cantar um hino só, patriotismo não tenho que mostrar necessariamente, por ter que compor um hino, nós não sabemos da vida de cada um deles, no seu dia a dia, se são mais patriotas do que nós, ou não, fiquem em paz, até o décimo episódio, que será o último, provavelmente vamos demorar um pouquinho mais, para gravar, mas fiquem em paz, então, one, 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 subscrevam os canais, eu, Edivaldo dos Santos de Festa, que é o missionário presente absoluto, não preciso que me sigam, mas estou em todas as redes sociais.